Tô chegando. Vc, papai e bicicleta Soboko chegando Tamo vendo, que é horrível Não tinha tempo jeste Memberindo que te provocar Quindi há uns histórias E a intenção é no Pará Não faz nada Eu vou karaque Vc, pux, xif a clube Fechando, fechando Chama é o Raquel Alvarez 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.